Música Carlos Watanabe, herdeiro da cultura legítima japonesa, vindo de São Paulo, te prometi trazer aqui no Vadinho, e você melhor do que ninguém pode falar da tipicidade, o quão ela é importante justamente para a apresentação, a confecção de pratos que fazem parte da vida do brasileiro. Você com a tua tecnologia oriental, aqui com um exemplo de culinária embarcada de Santa Catarina, quais são as tuas sensações, Carlos? Aqui, na verdade, eu estou sentindo que a cultura do pescador, do homem do mar, está presente em todos esses pratos que estão aqui. Isso é muito importante para a identidade do povo catarinense, principalmente o povo daqui da ilha de Florianópolis. E isso me encanta muito, porque hoje com a globalização, está tudo muito parecido em qualquer lugar do mundo. E aqui eu ainda sinto um gosto do sabor da terra, do local. Isso é muito importante para enriquecer a nossa cultura, do ponto de vista gastronômico, até mesmo como cozinheiro que sou, sabe que o mundo ainda tem diversidade. E a diversidade é o maior barato quando se trata de raça humana. E o que você tem sentido, observado, com essa planificação da cultura, principalmente a cultura japonesa, que se espalhou um modismo de casas de sushi, que pensam que todo japonês só come sushi e sashimi, e a gente está vendo uma perda desse contato com a tradição cultural do Oriente, do Japão. O que você está vendo nisso? Por um lado, eu acho muito importante a disseminação da cultura japonesa por ter herança japonesa também. Por outro lado, eu olho com os olhos bastante críticos, e que a cultura japonesa hoje, principalmente em restaurantes no Brasil, ela está se perdendo por uma cultura mais estrangeira, mais universalizada pelos americanos. E a globalização tem o seu preço. Quando se divulga demais numa cultura, essa cultura acaba se perdendo no meio dessa massa global que existe, e a identidade gastronômica, a identidade da cozinha típica japonesa, está se perdendo no Brasil. É preocupante ver que hoje, são poucas oportunidades que você tem em São Paulo, que é uma grande metrópole, poucos restaurantes de cozinha tradicional japonesa. O que está na moda hoje, infelizmente, é a cozinha japonesa, entre aspas, americanizada. E difusão também, que complica mais ainda. É verdade, eles usam, em nome da modernidade, acabar com a cozinha tradicional japonesa, que é a própria identidade da riqueza cultural que o Japão tem. Isso está se perdendo em nome de uma globalização, ou de um nome de uma modernização. Ah, quero comer uma comida moderna, não quero comer uma coisa velha. Na verdade, velho são as pessoas que pensam dessa forma. Comida antiga e comida velha é uma coisa diferente. Estão fechadas completamente, principalmente para a parte cultural. Exatamente. A gente tem que preservar as nossas heranças históricas para entendermos quem somos hoje. E a gastronomia está ligada exatamente com a cultura do momento. Mas a gente tem que resgatar a cultura histórica japonesa para poder entender por que ela se transformou, nesse exato momento, os sushis contemporâneos, americanizados. Temakis. Temakis. Inclusive, meu pai foi o percussor do temaki no Brasil. Meu pai foi o primeiro sushi-mã a trabalhar com salmão no Brasil, quando não tinha importação de salmão. Então, existe uma relação histórica diretamente ligada com a carreira do meu pai. E se hoje existimos um número tão grande de restantes japoneses superiores às churrascarias em São Paulo, foi graças à introdução do salmão chileno. E modificou bastante, botou mais próximo da mesa do brasileiro. Agora, você, tendo estudado, convivido com toda a cultura japonesa, o que seria ideal num momento desse? Eu sei que você tem alguns projetos culturais relacionados a isso. Quais são, Atanabe? Eu acredito que teríamos que criar uma escola de gastronomia japonesa e fazer com que os profissionais hoje atuantes entendam um pouquinho da raiz para poder criar novos pratos e não simplesmente copiar o que os americanos estão fazendo, o que o europeu está fazendo. Eu acho que o resgate da identidade cultural japonesa através dos profissionais é uma coisa muito importante. Maravilha. Vamos, então, nos atracar nessa comida? Isso, tem história. Tem muita história. Como a gente viu, inclusive, na parede de estuque e de óleo de baleia preservado aqui no restaurante. Atanabe, obrigado pela tua presença. A gente continua aqui na mesa. E convido você a estar aqui no próximo sábado, sempre às 22 horas, pela TV com o canal 36 e também pelo site momentotemperado.com.br. Obrigado pela sua audiência. Vamos lá. Obrigado pela sua audiência. Obrigado pela sua audiência.